O verão amazônico está aí. Infelizmente, muitas pessoas têm a cultura de atear fogo para limpar quintais, terrenos baldios e até mesmo no lixo. Não faça isso. Denuncie para o 190 ou para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo número 3228 5765. O fogo pode fugir do controle, mas quem faz as queimadas não pode fugir das consequências. Uma campanha da Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade.